Música Mostramos-lhe hoje um novo modelo de uma forma um pouco diferente daquilo que é habitual e lançamos-lhe desde já um desafio Consegue imaginar que carro é este? Não, não vale espreitar mas nós vamos lhe deixar algumas ajudas tem um ambiente excelente, bons materiais e o equipamento está ao nível daquilo que se espera no topo de gama mas agora vamos ver por fora Não está mal pois não é grande, tem pose e é muito elegante mas chega de suspense se gostou do que lhe mostrarmos é chegada a altura de se livrar de preconceitos já terá percebido que estamos a falar do novo Skoda Superb o Skoda Superb está maior mas quando falamos de automóveis grandes assinados por marcas generalistas é costume dizer-se que tudo não passa de pose e até a lançarmos uma pergunta maliciosa para que servem serem tão grandes A resposta neste caso não podia ser mais convincente o Skoda Superb não se limita a acrescentar muito espaço reparem só que com a minha posição de condução o espaço que ainda sobra como acrescenta uma decoração requintada e um bom nível de equipamento é nestes dois planos que o Skoda Superb aliás mais evoluiu A anterior geração do Superb permitiu ao Skoda elevar a sua imagem e talvez mais importante intermeter-se num segmento de mercado exigente e que proporciona uma maior rentabilidade do que aqueles a que o Skoda estava tradicionalmente associado Desbravado desse terreno o novo Superb tem portanto responsabilidades acrescidas e para as levar por diante aposta uma aparência exterior ainda mais elegante numa carroceria que mede 33 milímetros mais de comprimento e 55 milímetros na largura sendo mantida a configuração telecônica Também a qualidade de construção e dos materiais produtos visivelmente está bem patente em detalhes como o facto de que tal devia ser agora construído numa única peça Ainda assim, subsistem alguns plásticos de qualidade menor e o abuso dos frutos cromados pode não ser do grado de todos tal como o aspecto demasiado artificial das aplicações em madeira Bastante mais consensual é a apreciação ao equipamento que, de novo, traduz a preocupação da Skoda em puxar pelos galões a este Superb De acordo com as versões, podemos dispor do volante de multifunções que nos permite regular o rádio e o telefone por exemplo, ar-condicionado via zona ou de um novo sistema de navegação processado através de um disco rígido de 30 GB onde podemos também alojar as nossas músicas favoritas em formato MP3 Os fãs inteligentes que se adaptam aos condições de circulação tal como os sensores de estacionamento que fazem parte do equipamento específico das versões mais caras ou então podem ser adquiridos como opção o mesmo acontecendo que o airbag para os joelhos do condutor que faz a diferença em termos de segurança e aqui, pode dizer-se que o Superb fica algo acrindo do que seria imaginável num carro novo uma vez que não incorpora nenhum dos dispositivos mais recentes do Volkswagen S&R como por exemplo o Line Assistant ao mesmo tempo que conserva o travão de novo tipo convencional em vez do já quase indispensável sistema de assinamento elétrico ao volante o Superb deixa-nos uma boa impressão o conforto está no patamar onde a Secoada preferia colocar o seu pouco de gama o isolamento acústico é bastante bom e a suspensão cumpre eficazmente o seu papel o facto de dispor a plataforma do Volkswagen passado é sem dúvida um importante auxiliar e por falar no aproveitamento dos recursos do grupo Volkswagen de referir que o Secoada Superb vai utilizar entre outros o motor 1.4 TSI de 125 cv é a primeira vez que um carro tão grande utiliza um motor tão pequeno em termos de cilindrado ao pavimento e ficamos com curiosidade para ver como funciona já, aqui na Áustria experimentámos a versão TDI de 170 cv e pode dizer-se que ela mostrou-se convincente o motor é fulgurante os consumos pareceram-nos bastante justos e no fundo é a utilização do motor mais formante que a Audi tem neste momento disponível e que para vir então com a Secoada neste suplano este motor de 2 litros utiliza as mais modernas tecnologias com destaque para o sistema de alimentação com anerrado que lhe permite uma potência de 170 cv além da extrema suavidade e silêncio este motor destaca-se pelo grande conforto de utilização transmitindo-nos a sensação clara de que temos sempre potência disponível que se manifesta sem esforço sempre que precisamos dela uma sensação que é ainda mais vincada quando este motor está associado à caixa de velocidade automática sequencial DSG uma combinação que contribui para o posicionamento imbatível do Superb na relação com o conforto de marcha performance, espaço e preço uma vez que esta versão de topo de gama deverá custar abaixo de 40 mil euros da oferta farão ainda parte mais dos motores de turbodiesel o 2 litros de 140 cv e o 1.9 de 160 cv além disso e como dissemos o Superb contará com o motor 1.4 litros de gama de 125 cv e com o 1.8 TSI de 160 cv as invejáveis credenciais que a Skoda possui em termos de satisfação do cliente pelo menos a avaliar por todos os turos de mercado disponíveis este Skoda Superb acrescenta muito espaço conforto e uma imagem requintada como se vê não exigem mais razões para termos complexos em relação à Skoda de tal maneira a Skoda está confiante em relação ao seu topo de gama vai mesmo ao ponto de ligar veja só a solução que encontrou para definir o compartimento bagagem para acedermos à imensa bagageira com 565 litros de capacidade existem de facto duas opções uma primeira tipicamente de um tricorpo mais clássica portanto ou então a mais funcional solução de um bicorpo um hatchback ou seja, assim muito prático e ingenioso sem dúvida o Skoda Superb chega a Portugal já em setembro e as versões de entrada de gama no caso com um motor 1.4 ou 1.9 TDI deverão custar cerca de 28 mil euros e aí e aí e aí e aí Obrigado.